Tem um pacotão de reforços no radar do Vasco. Saiu informação essa semana, o canal Papo da Colina e também outros portais repercutiram alguns jogadores que estariam no radar do Vasco. E aí no vídeo de hoje eu fiz um compilado, o total deu 11 jogadores que estão no radar do Vasco pra Série B de 2022. No vídeo de hoje eu vou te falar um pouquinho sobre cada um deles, como tá, tudo mais, se é bom jogador ou não pro Vasco. Mas antes de começar, faz o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Faça com que o YouTube pegue esse vídeo aqui e recomende pra muito mais pessoas. Também faça com que o YouTube te recomende muito mais vídeos como esse aqui. Então deixa o teu like no vídeo e vamos falar um pouquinho de alguns possíveis reforços do Vasco pra 2022. Bom, vamos começar aqui. Como eu falei, saiu no Papo da Colina e também o ODIA repercutiu a informação, alguns portais, alguns sites de alguns jogadores. Vou começar pelos caras que estão em final de contrato. Portanto, seriam mais fáceis, entre aspas, do Vasco conseguir as suas contratações. Primeiro deles, Matheus Cavicchioli, do América Mineiro, goleiro. Tá pra renovar, tem negociação pra renovar com o América Mineiro. Se o Vasco conseguisse a contratação, acho que seria muito boa. Acho que o Vasco precisa contratar um goleiro. Acho que tem que se livrar do Vanderlei, manter o Lucão e trazer um outro bom nome pra disputar a posição. O Cavicchioli seria um excelente nome pro time do Vasco. O outro nome, Marcelo Lomba, do Internacional. Jogador com histórico no rival. Começou no rival. É um bom jogador, vai ficar livre no mercado. Ganha na casa dos seus 300 mil reais. Acho que seria interessante diminuir se fosse jogar no Vasco. Mas é um jogador interessante. Eu acho que o Lomba, na média do futebol brasileiro, ele é um bom goleiro pra qualquer time da Série A. Pra Série B, então, acho que ele iria muito bem. Acho que seria um bom goleiro pro Vasco da Gama. O outro é um jogador bem conhecido do Vasco. Também tem histórico no Inter. Que é o Rossi, que atualmente tá no Bahia. Esse, cara, seria muito bom pra Série B. Porque, bom, eu acho que a pessoa do Vasco conhece muito bem o Rossi, né? Sabe muito bem quem é o Rossi. Mas o que eu acho muito interessante do Rossi é a vontade, é a pegada. É um jogador que tá sempre ligado ali nos 220, sempre tentando. E pra jogar uma Série B de brasileiro, isso é extremamente interessante. Então, se o Vasco conseguisse contratar o Rossi, seria, assim, uma grande contratação pra Série B. Pro nível da Série B. Pelo jeito do jogador jogar e pelo nível que ele tem, né? Ele consegue fazer isso na Série A, no meu ponto de vista B, pra média da Série A. Pra Série B, eu acho que ele iria um pouquinho melhor ainda. E ainda tem um pacotão de destaques da Série B. Nessa lista de possíveis reforços do Vasco. Bidu, do Guarani, ótimo jogador, 22 anos de idade. Na seleção que o GE fez, né? Que a Globo fez da Série B, ele entrou. Eu acho ele muito bom. Eu acho que ele tem nível pra Série A. Muito bom chegando na linha de fundo. Muito bom ofensivamente. O cara da base do Guarani é bom mesmo. O Bidu seria um baita reforço pro Vasco. Então, o Bidu e o Riquelme, o Vasco estaria até fisicamente na sua lateral esquerda muito bem. Dois jogadores com uma intensidade legal pra jogar a Série B. O outro é o Kamutanga. Jogador do Náutico. Falou-se até nas notícias que tem pouca chance. É um jogador interessante. É um jogador do nível da Série B. É um jogador ok. Há um bom tempo no Náutico. Subiu pro Náutico Série B. É um jogador ok. É um jogador... Não é um jogador espetacular pra Série B, né? Do tipo. Mas é um jogador que agregaria bastante pro time do Vasco. O outro é o Yuri Castilho, do CSA. É outro dado com pouca chance. Jogador que fez uma boa Série B, principalmente da metade pro final. Seria uma excelente contratação, mas também eu acho complicado. Tem outros interesses nesse jogador. O outro é o Aleph Manga. Esse eu acho que tá bem complicado. Esse não falaram que tem pouca chance, mas eu acho que tem. Pela questão de que tem muitos times interessados na contratação do jogador. Muitos times que podem pagar bem. O Vasco pode tentar convencer com a sua história e tudo mais. Dá pra fazer um bom projeto com o Aleph Manga. Seria uma excelente contratação. O cara foi o artilheiro do Goiás na competição, que subiu. Então tá com uma experiência recente de acesso, que eu acho bom. Seria muito bom, mas eu acho complicado. O outro é o Edu Dubruski. Também bom jogador artilheiro da Série B. Pô, se o Vasco conseguir fazer uma dupla de ataque com o Aleph Manga e o Edu... Bah, perfeito pra jogar a Série B. Edu pode fazer 30 gols no campeonato. Mas é difícil, o Edu também tem times interessados. Assim como o Bruno Sávio, do Guarani. Outro que fez bastante gols na Série B de 2021. Porém, tem notícias que ele vai sair. Que tem outros times interessados. Acho que tá morrendo no México. Não me lembro agora exatamente qual é o mercado interessado no Bruno Sávio. Outro atacante, Moisés, da Ponte Preta. Um cara também que tá sendo bastante especulado em outras equipes. E por último, o William Formiga. Que jogou pelo Vila Nova a última Série B. E é lateral esquerdo. E pertence ao Cianorte também. Esse é um contração mais possível. E também seria um bom nome pra lateral esquerdo. O Vasco vai ter como tratar o lateral esquerdo. Pra ser uma opção. Então, o William Formiga também é uma boa opção pro Vasco. Mas enfim. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Esses 11 nomes aí. São bons pro Vasco? Agregariam no Vasco? Amanhã vai sair vídeo. Eu vou trazer aqui 11 jogadores que eu acho que seriam bons pro Vasco. Te convido. Te inscreve aqui. Ativa o sininho das notificações pra receber esse vídeo amanhã. E vim comentar também quem tu contrataria pro Vasco. Hoje é informação. Amanhã vai ser mais uma opinião. Mas enfim. Comenta aqui o que vocês acham. Desses 11 nomes. São bons pro Vasco? Não são bons pro Vasco? Comenta aqui. Muito obrigado por ter achado esse vídeo. Até o próximo. Um salve. E tchau, tchau. Tchau.